Os eleitores dos distritos e cidades próximas a governador Valadares também não deixaram de exercer a cidadania por meio do voto neste domingo. Aí das urnas do segundo turno, contou com filas e tempo na cabine menores em relação ao último dia 2. A reportagem está aqui, pode balançar. O mineiro retorna às urnas para votar no candidato à presidência da república. O direito de exercer a cidadania motivou o eleitor a sair mais cedo da cama no último domingo. No estado são 16.290.870 pessoas aptas a irem às urnas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o município de Periquito tem 6.553 pessoas aptas a comparecerem às urnas no domingo de eleição. Na escola municipal Valdemiro Barrel, muitas delas chegaram bem cedo para poder cumprir o ato de cidadão. Saí de casa às 5h30, aí já cheguei aqui, já estou aguardando o lugar. E eu gosto de chegar, se eu sair de cá há 5 horas, graças a Deus, eu vim e estou certo e feito. O segundo turno define para os próximos 4 anos o líder máximo da nação. As filas foram menores e o tempo do eleitor na cabine foi em média de 2 minutos. De frente para a urna, cada pessoa aperta dois números e confirma, simples e rápido. E quem você já está definido, vota nele e já confirma, é muito rápido, menos de 10 segundos. Em 12 estados brasileiros aconteceram eleições para o chefe do executivo estadual. Em Minas Gerais, a expectativa é de calmaria durante todo o dia. Temos a expectativa hoje de ocorrer tudo tranquilamente, são só dois candidatos, né? Então, creio que vai ser uma votação mais rápida, todo mundo já está também mais treinado na questão do voto. E creio que vai transcorrer normalmente, sem tumulto, como no primeiro turno, sem nenhuma bagunça. E creio que quando for às 5h já estará encerrado, todos já vão ter votado. E vamos conseguir fazer com que essa eleição seja na melhor calma possível, se Deus quiser. No distrito de Baguari, onde um total de 1.645 eleitores eram aguardados, a ordem foi mantida com a presença da polícia militar. Lá dentro, sessões vazias na escola estadual Marcos Geber Sírio. Há 20 anos, Lenilda trabalha como mesária e ela, como muitos, ama a ocupação. Amo fazer esse trabalho, estou disponível e só saio mesmo quando me dispensarem. São sempre os mesmos, né? A gente vai no local de votação, eleição após eleição, estão lá os mesmos guerreiros, né? A gente vai no local de votação.